Eita, pergunta difícil! Fala, galera! Meu nome é Ana Letícia Maga e esse é o Futurana, o canal que vai mudar o seu futuro profissional. O Rodrigo Alves me pediu pra gravar um vídeo e eu gostei do tema. Ele quer dicas e estratégias pra ter um plano de carreira. Se você acha que o Rodrigo mandou bem no pedido, comenta aqui embaixo. Valeu, Digão! Seus pais trabalham ou trabalharam na mesma empresa por mais de 5 anos, 10 anos, 15 anos, meu pai trabalhou mais de 30 anos no mesmo lugar. E eu fico impressionada com isso, porque eu não ia aguentar. Eu ia chegar na mesma casa, na mesma pessoa, ficava... Não ia, não. As gerações mais novas estão cada vez menos acostumadas a fazer carreira em um mesmo lugar. Com um mercado de trabalho mais dinâmico e também com a falta de estabilidade, é mais fácil conhecer alguém que já tenha trabalhado em mais de 7 empresas com menos de 40 anos. Eu mesma, inclusive. Mas com essa nova forma de trabalhar, mais dinâmica, tem como fazer plano? Se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo, porque a minha missão é te ajudar a crescer profissionalmente. Em troca, eu só peço um like, um joia. Um joia. O que é um joia pra você? É um tique e nada acontece. Pra você e pra minha alegria, sucesso, paz e... views. Infelizmente pra uns e felizmente pra outros, a forma de pensar o plano de carreira também mudou. Se antes as empresas te diziam que cargo que você tinha que ocupar, agora dificilmente um recrutador vai conseguir te dar visibilidade sobre o seu futuro profissional. Por isso, o plano de carreira deixou de ser responsabilidade das empresas e isso tem sido cada vez mais responsabilidade dos funcionários. Oi, como assim, Ana? Eu não consigo nem escolher quando o moço da barraquinha de cachorro quente pergunta se eu quero purê. Como é que eu vou saber escolher meu plano de carreira? Bom, eu já escolho que eu sou do Rio, é que a gente não bota purê, então a resposta é não. Fátima, a resposta é sim ou não, Fátima? Não. Não, não bota purê. Não. Agora, sobre a sua carreira, cada vez mais você vai precisar fazer o que os especialistas chamam de autogestão. Ou seja, vai ter que traçar metas profissionais e desenhar planos de ação que te façam ser promovido, conseguir um bom emprego, negociar salário e etc. Isso parece muito difícil porque a gente nunca aprendeu sobre educação de carreira, uma coisa que eu faço bastante aqui no canal. A gente não aprendeu como que trabalha. Então, essa falta de intimidade com o mercado de trabalho gera um medo gigantesco de negociar qualquer coisa. Pra te ajudar, eu criei esse canal com 4 vídeos semanais e todos os dias eu crio conteúdo também no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. Além disso, eu acabei de lançar um grupo fechado aqui do canal Futuriana pra aplicar a minha metodologia pra quem quer conseguir um emprego e crescer profissionalmente. Eu vou deixar um link aqui nos comentários e na descrição desse vídeo com mais informações. Saber que a gente tá por conta própria pode assustar bastante, mas eu tô aqui acompanhando a jornada de vocês e quero que cada vez mais a gente consiga juntos desenvolver o talento de muita gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo grande. Continua acompanhando o canal Futuriana que eu vou tirar você aí do lugar onde você tá e vou te levar pro lugar onde você quer ir. Acompanha, me dá a mão que a gente vai conseguir. Beijo. Tchau, tchau.